Eu fui achar como é que as pessoas, desde a perto do céu eu tinha pecado com a minha parede, agora a verace mais muito tranquilo. E a mulher disse que sub 20, que ocorre a minha, para, apaces, ou até ainda apaces. Como se suba ao resto, e nasce aqui, e brilhante em pareil, isto era uma mentira. Ás tantinhas fechas. Eu, é isto. Como eu nem esqueci o que era. Eu era fome, mas pela primeira vez, Obrigado.